Nesse vídeo eu vou provar pra você que o problema não é o lugar. Fala galera, meu nome é Ebert e se você não me segue no Instagram, vai estar aparecendo aqui ao lado. Já me segue no Instagram, porque diariamente eu posto conteúdo motivacional pra você que me acompanha. E pra estar sabendo um pouco mais do meu dia a dia. Bom, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Já se inscreva aqui embaixo, exatamente. Ative o sininho, que são as notificações. E já deixe o seu like, é claro, pra ajudar a gente a continuar com esse trabalho aqui. Quantas vezes você já parou pra pensar o seguinte? Quando você foi num lugar e você pensou assim, poxa, esse lugar tá muito pesado, muito carregado, enfim. E você talvez viu pessoas que estiveram lá e que também pensaram a mesma coisa. Só que, o que eu quero dizer com isso? Que a questão não é o lugar, e sim a pessoa. Por quê? Quando você tem dentro de você um diferencial, quando você é uma pessoa iluminada, tá? Você carrega isso que você tem pra todos os lugares aonde você vai. Seja na academia, na faculdade, no trabalho, enfim. Em qualquer lugar, você carrega dentro de você isso. Então, só aí já prova que não é o lugar somente. E sim a pessoa, principalmente, que é o principal agente responsável justamente na questão do lugar. Se o lugar, ele pode ser que seja carregado, com energia negativa ou não, isso não vai influenciar no seu resultado final. Até porque, se você carrega dentro de você uma luz, se você é uma pessoa pra cima, motivada, se você é uma pessoa que consegue influenciar outras, através talvez de uma brincadeira, de uma palavra, de alguma coisa, você, com certeza, vai tornar aquele ambiente melhor. E quando você torna aquele ambiente melhor, você prova, não só pras pessoas, mas principalmente pra você, que você é o principal responsável e que aquilo não é o lugar, e sim você, exatamente. Cada um de nós temos conosco uma energia, seja ela boa ou ruim. Você tem que identificar isso em você. E através dessa energia, você pode tanto contaminar as pessoas, como um lado positivo da contaminação. Acho que você me entendeu. Contaminar, contagiar, trazer alegria, trazer paz. Mas isso vai depender de você. Agora, se você é aquela pessoa negativa, que só vive reclamando, que vive falando da vida, que não tá dando certo, que, ah, será que a crise vai acabar, aquela coisa toda, você carrega dentro de você uma energia negativa. Porque você não é uma pessoa pra frente, é uma pessoa positiva. E, consequentemente, se o lugar já é pesado, e você é uma pessoa negativa, você não vai ter resultado nenhum. Você só vai continuar naquela vidinha e só vai continuar na mesmice. Então, pessoal, pare e pense. Mude a chave. Troque a chave. Mude o mindset, né, que é a questão do pensamento. E pense dessa forma, porque é aquilo. O nosso objetivo é ajudar você, é mudar a sua forma de pensar, ou talvez, através de alguma dessas palavras, fazer com que você venha a agir de forma diferente. Você pode ser o problema ou a solução. Escolha uma das duas, tome a decisão e faça valer a pena. Porque eu tenho certeza que, não só o lugar, mas as pessoas que estiverem ao seu redor vão perceber isso. Não só a questão de sentir, mas vão perceber, através da sua energia, se você é uma pessoa motivada ou não. Seja essa pessoa motivada, porque é aquilo. O mundo, ele já está, até então, já tem muitas pessoas que puxam pra trás, que dão pra trás. Não seja você essa pessoa, mais uma dessas pessoas que puxam pra trás, mas que levam outras pessoas pra frente, porque esse é o nosso objetivo. Galera, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui, nesse vídeo. Tenho certeza que uma dessas palavras vão te ajudar. Agora, se você gostou, é claro, deixe o seu like aí no vídeo. Lembrando sempre que a nossa motivação é motivar você. Continue me acompanhando, me siga no Instagram. E vou deixar um link aqui embaixo de coisas personalizadas, tá? Pra que você possa acompanhar o canal da minha esposa. E você pode até, através de uma dica, de uma personalização, talvez de uma garrafa ou de algo, tirar uma renda extra com isso. Então, passa lá na descrição, clica no link, você vai pro canal dela direto, e eu tenho a certeza que você vai estar aprendendo coisas diferentes, coisas novas. Tá bom, galera? Sempre. E nós vamos pra cima, galera. Porque, se nós somos motivados, com certeza nós seremos não problemas, sim a solução. Tá bom? Muito obrigado. Falou. Forte abraço. Valeu e fui.